Tem gente que quando nasce, traz um jeito singular, e com seis anos de idade já mostra pra que vai dar. Igual a Mané Pipoca, nascido na Pororoca, criado no Zé Pinheiro, mestrado em capacidade de construir amizade, amigos no mundo inteiro. Mané fazia amizade com padre, com sacristão, com juiz, com delegado, promotor, escrivão. Não só onde morava, mas por onde viajava, da classe alta e da baixa, e dizia, achando graça, melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Estava no bar da esquina, quando um certo fazendeiro entrou dizendo, eu conheço esse mundo a um véio inteiro. Mané gritou, é verdade, conhece algumas cidades, mas se tratando de gente famosa que aparece, o sujeito que conhece, tá aqui na sua frente. O prefeito de Campinas, o governador do estado, o presidente Lula me chama amigo estimado, só vivo mandando e-mail pra moda eu ir um passeio, pois quando eu fui prestamista, dona Marisa comprava as camisas que ele usava e só me pagava a vista. O fazendeiro sorria, debochando de Mané, que disse, vamos apostar que eu vou tomar café junto com o governador. E se você também for, eu lhe apresento a ele e ele se puder esperar, a gente pode almoçar sentados à mesa dele. O fazendeiro apostou uma pajero sem medo no cavalo de Mané e no outro dia cedo, seguiram para a capital e na casa oficial, entraram pela cozinha, Mané palestrou, comeu e o fazendeiro perdeu o belo carro que tinha. Agora é uma fazenda, exclamou o fazendeiro. Eu aposto no cavalão e na pajero ligeiro, pra ver se Lula Inácio o recebe no palácio, onde mora com a família. Mané respondeu, pois não, entraram no avião e foram para Brasília. E assim que foram chegando na casa do presidente, que o segurança viu Mané pipoca na frente, mandou logo ele entrar ligeiro, dizendo assim, companheiro, passe por esta entrada. O fazendeiro espiando e Mané pipoca entrando no palácio da Alvorada. O presidente já ia saindo pra uma audiência, mas ao saber que Mané estava na residência, mandou logo alguém ligeiro, depressa, pra cancelar. A audiência ficou com Mané o dia inteiro e o pobre do fazendeiro mais uma vez se ferrou. Mais outra fazenda chamou para apostar. Na base do tudo ou nada, tentando recuperar o prejuízo e com fé, disse assim para Mané. Mané, eu viajo dessa vez, pra no Vaticano vê-lo ser recebido pelo Papa, o Bento XVI. Mas exijo uma usura, quero vê-lo de verdade aparecer na janela ao lado da santidade e acenar com a mão na hora que a multidão estiver sendo abençoada. Mané, se realizar a prenda, eu perco a última fazenda, embora fique sem nada. Mané nem pestanejou. Disse, já está apostado. E se mandaram pra Roma em um dia feriado? Chegaram no Vaticano. Mané disse assim, meu mano, fique nessa praça bela e olhe bem para crer que eu vou aparecer com o Papa lá na janela. O pobre do fazendeiro estava numa ânsia louca. O coração disparou que quase sai pela boca. Quando a janela se abriu, Bento XVI surgiu com Mané pipoca ao seu lado. Ficaram os dois acenando e o fazendeiro olhando, chorando desconsolado. Ia passando um senhor, andando um pouco ligeiro, para visitar a basílica, quando ouviu o fazendeiro. Disse, os olhos seus estão vendo o mesmo que os meus? Ou isso é uma novela? Me responda logo, pois, quem são aqueles dois que estão naquela janela? O homem olhou para a janela, depois olhou para o fazendeiro e disse assim, o senhor só pode ser estrangeiro, pois está todo apoquentado, cabelo arrepiado, feito uma galinha choca. Por que essa confusão? O de branco eu não sei não. O outro é Mané pipoca. Poesia Mané pipoca, poeta Amazã. O outro é Mané pipoca. O outro é Mané pipoca. Amém.